A Feira do Lavradio é um dos meus lugares preferidos no Rio, gente. É porque é muito legal, a vibração daquele lugar é muito boa. A primeira coisa que você tem a fazer quando você quiser ir à Feira do Lavradio é pegar o calendário. Por que pegar o calendário? Porque a Feira do Lavradio só acontece no primeiro sábado do mês, exceto em dezembro. Em dezembro tem duas edições por causa das festas de fim de ano, mas fora de dezembro é um sábado só e é só o primeiro sábado do mês. A Feira do Lavradio também é chamada de Feira de Antiguidades, porque tem muitas antiguidades. Mas aí quem pensa, ah, vou pra lá, só tem antiguidade. Gente, é muito legal e não tem só antiguidade. Você vai ver biquíni, bolsa, roupas de todos os tipos, roupas de todos os preços. Também é muito legal falar isso porque tem roupa de R$100, R$150, mas aí tem brechó que cada peça tem... Você leva peça por R$5, entendeu? É muito diverso e essa pluralidade de preços que faz toda graça na Feira do Lavradio. Porque você vai ver gente muito diferente e isso é muito legal. Além disso, na Feira do Lavradio você vai ver muitos artistas, muitos artesanatos, muitas coisas criativas. Bolsa de vinil, coisas feitas a partir de reciclagem. É muito legal, tem trabalhos belíssimos. Antes de mostrar tudo o que eu comprei lá na Feira do Lavradio, se você não é inscrito, não deixa de se inscrever, isso é mega importante. E depois de você se inscrever, se você quiser ativar o sininho pra continuar recebendo vídeos como esse, ó, melhor ainda. Não esqueça também de deixar a sua curtida aqui. E lembrando que eu estou aberta a perguntas e se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, é só usar aqui os comentários ou perguntar lá no direct do Instagram. Vou deixar aqui o Instagram, se vocês quiserem seguir lá também, melhor ainda. Agora que você já é inscrito, vamos aos produtos e aos preços. Eu estou usando um dos brincos que eu comprei lá na Feira do Lavradio. Lá você vai ver muitos brincos e eu sou a louca dos brincos, eu adoro brinco. Então eu comprei, sempre que eu vou lá eu compro brinco. Então, porque tem brincos muito bonitos e os preços são bons. Esse brinco aqui acho que foi 12 e esse foi 15. Eu acho que era isso, porque ao total deu 20 e poucos os dois, só que aí eu negociei, porque eu sou muito negociante. Aí eu negociei os dois por 25 e o cara aceitou. Então foi ótimo, eu comprei dois brinquinhos lindíssimos por 25. Vamos mostrar melhor ele na câmera. E agora falando um pouco do brechó, porque lá tem vários brechóis. A dica pro brechó é vá cedo. Quanto mais tarde você for, mais assim, itens que não são tão legais sobrará. Porque mais cedo as pessoas vão passando e vão levando os itens bons. Então se você quer ir com o intuito de ir pro brechó, vá cedo. Essa é a dica, assim, dica de ouro. Essa bolsa aqui eu comprei lá também. Vou mostrar ela também melhor. Essa bolsinha foi R$10, ela é de couro. Eu ainda não usei, porque eu estou esperando pra usar depois do canal, porque eu perco tudo, então eu não posso, né, usar antes de mostrar. Ainda falando do brechó, eu comprei mais duas blusas. Assim, eu acho que as minhas compras no brechóis foram boas, mas poderia ter sido muito melhor se eu fosse cedo, porque quando eu cheguei lá já era de tarde. E assim, abre acho que 8 horas ou 9 horas. Vou deixar o horário certinho aqui. Se você chega tarde, acaba que você perde o melhor da festa, entendeu? Então tem que chegar cedo. Essa blusa aqui eu comprei por R$20, e essa blusa aqui eu comprei por R$10. Agora, esse casaco aqui, quem comprou foi minha mãe. É um casaco de couro. E assim, gente, esquenta demais, demais da conta. Eu não sei nem quando minha mãe vai usar esse casaco, porque no Rio de Janeiro que não é, né? Porque não faz nem frio pra isso. Ela precisa ir pra fora do Brasil. É uma boa desculpa, né? Pra ir pra fora do Brasil, pra usar o casaco. Sério, o couro dele é muito bom. A parte dentro dele, ele é toda forradinha. Ele é muito bonito. Vou mostrar ele melhor também no vídeo. Gente, lá tem muita coisa bonita. Ir com dinheiro pra lá deve ser tipo o sonho de princesa, porque, assim, tem tanta coisa fofinha. Olha esse estojo, gente. Olha que coisa mais fofa. Esse estojo custou R$10. E é lindo. Eu ainda nem tive coragem de usar, porque eu tenho medo de sujar de tão bonito que ele é. Como eu falei, lá tem muitos artistas, muitas pessoas, assim, ambulantes, que vendem as coisas. E assim, tinha um cara super simpático vendendo esse brinquedinho aqui. Aí a minha mãe comprou pra minha sobrinha. Olha que fofinha. Ai, mas Juliana, eu vou pra Feira do Lavradinho, não quero comprar nada. Tem como? Claro que tem. A feira tem muitas coisas. Tem muitos artistas que se apresentam pela rua. Tem muitos bares e restaurantes que contratam grupos de samba pra cantar. Na rua mesmo, tem grupos que se apresentam. Então, assim, é ótimo também se você quiser ir só pra dançar, só pra cantar, também vá. Mas pra parte da noite, em uma das ruas transversais, tem baile charme, que fica cheio e é ótimo. E o melhor de tudo, é gratuito. Se você quiser almoçar lá, também é uma boa pedida, mas saiba que vai ficar, assim, bem mais caro, porque, assim, comida lá não é muito barato, não. Eu comi uma feijoada e tava muito boa. Vinha muita carne. Na verdade, era mais carne do que feijão. Tava uma delícia. Foi R$75,00. Na verdade, a feijoada era pra duas pessoas, só que a gente dividiu pra três. E isso nós comemos muito bem. Eu comi essa feijoada no Antônio's Bar. Só que, assim, lá tem um monte de restaurante. Então, assim, sinta-se a vontade de entrar e experimentar outros restaurantes também. E como é que eu chego na Feira do Lavradinho? Gente, é bem tranquilo chegar na Feira do Lavradinho, porque é uma parte bem central do Rio. Pra ir de metrô, é só você soltar na Carioca e ir andando até a Praça Tiradente. Chegando na Praça Tiradente, você já tá bem pertinho da Feira do Lavradinho. Na Praça Tiradente, também, nos primeiros sábados do mês, tem uma feirinha. É bem menor, mas também costuma ter música e é sempre bem animada. É isso, gente. Esse vídeo está terminando aqui, mas a série do Rio de Janeiro está apenas começando. Então, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber sempre dicas do que fazer no Rio de Janeiro. Além disso, vai lá no Instagram, porque eu sempre deixo lá nos destaques o que fazer no Rio de Janeiro, as coisas legais que eu fiz, os restaurantes bons. Aproveitem pra seguir também o canal lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até a próxima. E aí, partiu? E aí, partiu? E aí E aí, partiu?